Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, semana começando, hoje a igreja celebra a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em homenagem a esta memória, hoje, bênção para crescer no amor de Mãe. Que maravilha esta bênção! Bênção para crescer no amor de Mãe. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, João capítulo 19, versículos 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem, domingo de Pentecostes, nós concluímos o tempo da Páscoa e hoje a igreja retoma o tempo comum. O Papa Francisco muito inspiradamente instituiu a memória de hoje. Santa Maria, mãe da igreja. Portanto, sempre, todos os anos, na segunda-feira após Pentecostes, nós começamos com as bênçãos da mãe, a retomada do tempo comum. Maria que esteve em Pentecostes, Maria que permaneceu no cenáculo com os discípulos em oração, Maria que também viveu a graça do Pentecostes junto com a igreja nascente. Hoje, nós a veneramos e nós a honramos como mãe da igreja. Sim, Maria é mãe da igreja. O Evangelho de hoje ilumina esse mistério da fé. Jesus estava na cruz nos seus últimos momentos. Maria, sua mãe, estava de pé junto à cruz, junto ao filho que agonizava. Também João, discípulo amado, estava com Maria. Dos onze apóstolos, João foi o único que foi até o fim, que foi até a cruz com Jesus e com Maria. Jesus, sabendo que estava prestes a dar último suspiro, que estava prestes a entregar ao pai o seu espírito, Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse a mãe, mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Preste atenção. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Aqui não se trata de um simples acolhimento no sentido de não deixar Maria desamparada. Não, aqui é muito mais profundo. O discípulo amado representa a igreja fiel aos pés da cruz. E a essa igreja Jesus disse nos seus últimos momentos, esta é a tua mãe. E a Maria ele disse, este é o teu filho. Esta é a igreja fiel, representada por João. Estes são os teus filhos. O discípulo a acolheu consigo, a acolheu como mãe. A mãe de Jesus agora se torna a mãe da igreja, a mãe de todos os batizados. A gente pode até dizer, né? Melhor presente Jesus deixou por final. Ter a mãe dele como nossa mãe, receber as prerrogativas da maternidade de Maria, de sermos filhos de Nossa Senhora, do seu cuidado, do seu amor. Assim como Maria amou Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração, a partir daquele momento, o amor de Maria se volta para nós, filhos e filhas da igreja. Por isso eu pergunto, você já acolheu esta mãe na sua vida? Você já acolheu esta mãe no seu coração? Este amor de Maria? Você filho, filha da igreja, já acolheu Maria consigo como apóstolo João, o discípulo amado? Já acolheu também esse amor de mãe? Saiba, mesmo que na tua vida talvez você não tenha sentido, sei lá, não tenha recebido o amor da tua mãe da terra, da tua mãe biológica, talvez você não recebeu esse carinho, esse cuidado que você esperava de uma mãe. Eu quero te dizer, Maria te ama. Maria te ama como amou Jesus, porque Maria aceitou esta missão aos pés da cruz. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Como diz aquela música? Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Hoje eu te convido a levar isso para a tua oração, se colocar nos braços de Maria, se colocar no colo de Maria, como filho mesmo, como uma criança que precisa dos cuidados da mãe. E você sabe, mãe é mãe. Enfrenta tudo, enfrenta todos para defender os seus filhos. Ela dá a vida, se preciso for, e nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, tempos difíceis para a humanidade, tempos difíceis para a igreja, eu sinto que Maria tem lutado como nunca, incansavelmente pelos seus filhos e filhas. Tempos de muito combate espiritual. Me lembro agora do Carlo Acutis, o jovem que evangelizava pela internet, morreu de leucemia aos 15 anos. Sabe o que ele dizia? Maria é a única mulher da minha vida. Me lembro daquele menino cigano, com câncer terminal, já contei essa história. Aquele menino disse para o padre Marcos Rogério, que foi visitá-lo, disse para o padre que ele queria se casar, mas olha, não era com qualquer mulher não. Ele queria se casar com Nossa Senhora. Alguns dias depois, aquele menino realizou o seu sonho. Foi morar no céu, se encontrou com a mãe. Hoje eu sinto muito no meu coração de te dizer essas palavras. Se na tua vida, se te faltou o amor da tua mãe, encontrarás em Maria. Encontrarás em Maria este amor. Não tenhas medo. Não tenhas receio de amar Maria. Nenhum mal ela te fará. Maria. A mulher do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela. Maria, a mulher do Apocalipse. A mulher vestida de sol. Ela nos cobre com o seu manto sagrado, nos protegendo contra os dardos inflamados do maligno. E o sangue do seu filho Jesus, Jesus, que nos salva, que nos liberta de todo o mal. Vamos rezar. Benção para crescer no amor de mãe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, nesta memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, hoje a nossa oração, se volta pedindo a intercessão da bendita Mãe, por todos os filhos e filhas que necessitam deste amor. Quanto, Senhor, trazem no coração, talvez, feridas, experiências negativas da sua história de vida, do seu passado. Situações que talvez até impedem esta pessoa de acreditar neste amor de mãe, de sentir este amor de mãe, de receber este amor de mãe. Por isso, Senhor, derramai a vossa bênção. Pela intercessão da Mãe de Jesus e nossa, visitai agora a vida ou o coração desta pessoa, curai a ferida, libertai-a de todo o mal, mágoas ou ressentimentos. Que essa pessoa se sinta agora envolvida pelo manto de Maria. Que essa pessoa se sinta agora colocada no colo de Nossa Senhora. A mãe que olha, a mãe que cuida, a mãe que na sua ternura protege. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Mãezinha querida, por não se cansar de nos amar. Por lutar por nós a cada dia, a cada momento. Por ser a nossa grande intercessora junto a Jesus e junto ao Pai do Céu. Que pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, desça sobre você, te fazendo crescer cada vez mais no amor de Mãe. A bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço. Fique no colo da Mãe e amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.